Música Música E lá vem o Pedro belejando ao batal Música E lá vem o Pedro belejando ao batal Música O arrumo da conceição Pegando sardinhas Com a mão de um pescador Pescador O arrumo da conceição Pegando sardinhas Com a mão de um pescador E lá vem o Pedro belejando ao batal Música Mas o gato não morreu Música 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 Música